E aí galera, começando aqui, se a câmera balançar um pouco, eu tô com o celular em cima do controle, beleza? Tô sem ninguém aqui pra filmar hoje, vamos ver aqui a arrancada que o rapaz pode dar Olha só Esse controle aqui eu já percebi que ele não vai muito longe, pessoal Vou botar o carrinho aqui pra passar por mim aqui pra gente ver Olha aí Olha a acelerada Eu vou botar aqui no meu filho Eu vou botar aqui no meu filho E aí Vou botar só na campinha, vamos ver o que ele pode fazer Não é muita coisa, né? Botei ele ali de novo Eu vou botar aqui no meu filho Galera na rampinha agora, vamos ver o que ele faz De novo De novo Agora no meio fio, olha Eu vou botar aqui no meu filho Top demais galera, viu? Com rolamento aí, ó Vou botar aqui no meu filho Vamos ver Vou botar aqui no meu filho Show de bola, pessoal Show de bola pessoal, olha Outro pulo na rampa Capotado aí, ó E aqui galera Será que ele faz alguma coisa? Oh Filma aqui pelo celular Olha a pancada Olha a pancada Olha a pancada Show de bola Show de bola Vou botar ali em cima do meio fio agora Para a gente dar outro pinote Mas o bichinho corre galera, viu? A carrinha é boa Depois que tá com rolamento Tá? Vou subir ali Vou dar um pulo aqui, ó Vamos ver se ele for Olha o filho Vai rodar ali Vai rodar ali Rope demais, pessoal O sol tá tão quente Que não dá para ver o carro, né? Vou dar uma acelerada com tudo aqui Vamos ver onde é que ele pula Ele tá ali em cima Vamos lá Com tudo, com tudo Ah, o pulo foi Foi perfeito Não dá nem para ver direito, né? Uh! Quero pular aqui, ó Vamos ver o que ele vai fazer Pegou meio de banda Show de bola Não existe hobby melhor do que esse aqui não, hein galera? É muito top, hein? Uh! Hahahaha E aí galera, vamos ver como é que sai esse pulo aqui ó, aqui vai cair no calçamento aqui no meio da rua Vamos ver como é que ele sai, que pulo doideira do caramba galera, show de bola esse hein, vou fazer de novo, vou botar ele pra lá galera Dá um rézinho aqui, ciscadinha na areia, vamos lá, gostei de pulo, gostei de pulo hein, show de bola hein, vou alinhar ele aqui Olha aí na pressão o pulo de novo, olha o solto mortal que o carro deu galera, show de bola véi, muito bom, muito bom, muito bom, muito massa Ah, capô, pro geral Galera, vou dar uma voltinha agora, ver se eu consigo fazer alguma coisa lá na pista de skate Beleza? Ver se a galera já saiu de lá, se não der, tem que parar por aqui né Mas o vídeo de hoje véi, show de bola, altos pulinho aí, consegui fazer uns testes com o carro né Um carro muito bom, só não gostei da distância do controle, não vai muito não galera Depois eu vou ver se eu tô comprando outro ride aí, certo, que vai com uma distância maior pra botar nesse carrinho aqui Tranquilo, mas é um carrinho muito bom de se brincar galera Tendo um espaçozinho aí, um raio de 50 metros pra brincar sem perder o sinal, beleza? Show de bola aí ó, vou dar uma voltinha lá na pista de skate Se caso não der certo, eu encerro o vídeo por aqui, valeu!